Carne bovina, carne suína, de frango e agora até de peixe estão altas para o atual salário do brasileiro. As pequenas correções salariais nada representam para as altas registradas na cadeia de carne, como explica o economista Eugênio Stefanello, agrônome professor da FAI, Centro Universitário de Curitiba. Se a gente pegar o preço médio aqui do Paraná, da rouba do boi em pé, de média do ano passado e novembro, agora novembro deste ano, o preço da rouba do boi aumentou 77%. O preço do suíno, considerando o quilo do suíno em pé, média de 2019, e o preço de agora, de novembro, aumentou 81%. O preço do frango teve um aumento menor, considerando o quilo do frango recebido pelo produtor em 2019, e o preço agora, de novembro, aumentou 49%. Em função de que as carnes... e o preço do peixe é ida e ida. Em função de que os preços da carne subiram? Primeiro, dessa recuperação do consumo interno. Segundo, as exportações. Segundo o diretor da cooperativa de carnes, Novicarnes, em Pato Branco, a empresa sentiu que alguns supermercados reduziram os pedidos, mas ainda mantém o mesmo volume de abate porque buscou novos clientes. Ele entende que o custo de produção vai afastar o pecuarista da atividade. Se baseando, o boi subiu 55% no preço, nessa última conta de R$ 180 para R$ 280, mas os insumos para produzir e a reposição subiu, média, 80%. Então, a conta ainda não está fechando para o produtor, para ele se motivar a aumentar uma produção, para dar uma estabilizada no que tem de plantel de animais, para que esse preço não se pressione tanto para cima. Isonel acredita que o preço da carne, como há um ano atrás, não teremos mais. A gente não vê aí uma expectativa a curto prazo, de médio prazo, que esse preço baixe. Então, salvo se acontecer alguma coisa fora da realidade, para que isso ocorra. Costela R$ 12,00, R$ 13,00, não mais, só R$ 27,00, R$ 25,00 por aí. Com certeza, o consumo da proteína animal vai ficar mais caro. Para Estefanelo, a carne segue cara, mas tende a baixar, porém, não a curto prazo. Até quando que os preços das carnes continuarão altos? Este ano até o final do ano, sem sombra de dúvida. No ano que vem, é natural o preço do frango, ali em janeiro, fevereiro, baixar um pouquinho. Mas depois se recupera e continuarão relativamente elevados, que eu digo, o preço do frango hoje está cobrindo o custo de produção, com pequena margem. O preço do boi e do suíno estão com margens mais elevadas, e o preço do boi continuará o ano que vem em um bom patamar, e do suíno também. Ele explica que a bovinocultura vive ciclos que, combinados com fatores como câmbio, exportações e rebanho, definem preços. Nós teremos ainda, mais alguns anos da frente, uns dois anos de recuperação do rebanho e recuperação da produção. Mas quando essa produção maior chega ao mercado, e aí depende também das exportações, não só do consumo interno, há uma tendência de baixa de preços e, obviamente, colocação das fêmeas para abate e redução do rebanho. Isto demora também seis a sete anos.